Assista agora no APTV, Receita de Família. O APTV já está de volta e agora no Receita de Família, conforme a gente prometeu, tem creme brulê. Essa sobremesa deliciosa e é com um grande prazer que a gente recebe a Natália. Primeira vez aqui com a gente, né Natália? Primeira vez. Essa receita é fácil mesmo? Ela é fácil, vão poucos ingredientes e é muito gostoso. É isso aí, então anote aí os ingredientes. Para o creme brulê, os ingredientes são 480 ml de creme de leite fresco, 90 gramas de açúcar, 30 gramas de queijo mascarpone, 6 gemas, uma fava de baunilha, açúcar cristal e um maçarico. A gente começa por onde essa receita? A gente vai começar abrindo a fava de baunilha. Tá certo. Pra quem não achar a fava, pode substituir por essência de baunilha. Aí seria uma colher de chá. Tem que abrir bem a fava pra tirar todas as sementinhas que é nela que tá o sabor. Vai aproveitar a baunilha toda. É porque a fava você pode ferver a casca dela, né? Isso, a gente vai ferver com o creme de leite. Entendi. Agora a gente vai colocar tudo na panela. O creme de leite e a baunilha. Tá certo. A casca e o creme de leite. Você tá usando o creme de leite fresco? Isso. Aquele meio litro? Isso, é o creme de leite fresco que é o que não é processado, né? Senão não poderia ir pro fogo, né? Não, exatamente. Então ele talha. Tá certo. Aí a gente vai deixar aqui até ele levantar a fervura. Abriu a fervura, a gente desliga o fogo, tampa, deixa descansando enquanto a gente bate as gemas com açúcar. A gente vai colocar as gemas, são as seis gemas, né? O açúcar, mais ou menos meia xícara de açúcar. E agora a gente vai fazer a técnica de blanchir, que é até ficar um creme clarinho. Ó, a gente pode ver que ele já tá bem esbranquiçadinho, né? Já, mudou de cor. Não dá volume nada, só muda de cor. Só muda de cor. Agora... Tá pronto? Tá pronto aqui. Agora a gente vai fazer um processo de temperar a gema. Se a gente colocar direto esse líquido quente aqui todo... De uma vez? Isso. Não vai rolar, né? Não, vai cozinhar a gema. A gente vai colocar uma... Você quer que eu vou mexendo? Quero, aí você bate rapidamente. Isso é uma tarefa difícil. Isso, isso mesmo. Tem que ser rapidinho assim, né? Agora eu vou adicionando o restante. Ui, que foi... Batendo. Não, pode parar agora. Agora a gente derrama tudo aqui. Agora a gente vai adicionar o mascarpone. Ele é um pouco difícil de achar na região. A gente pode substituir por cream cheese, que não vai ficar igual, mas vai ficar bom também. Ou, pra quem quiser, a gente vai passar a receita no nosso Facebook. Tá. Dou o mascarpone pra você fazer em casa o próprio mascarpone. Dá pra fazer? Dá, e é super fácil. Ah, bacana, né? Agora a gente tá misturando aqui pra dissolver o mascarpone, que tem que estar em temperatura ambiente. Bom, o creme brulê tá pronto. Agora a gente vai encher os potinhos. Pode ser qualquer pote raso que possa ir ao forno. Tá certo. E a gente vai fazer ele numa travessa, no banho-maria, a 150 graus. Quanto tempo? Uma hora de forno. Uma hora de forno. A gente vai saber que ele tá pronto quando você colocar o dedo em cima dele e ele não balançar que nem um pudim ou uma gelatina. Ele tem que estar firminho. Isso. Essa receita, ela rende cinco potinhos desses, de 100ml aproximadamente. Tá certo. Dá uma porção de 100ml pra cinco pessoas. Isso. O forno tem que estar pré-aquecido, tá? Tá certo. Uma hora de forno, duas horas de geladeira. E aí fica nesse ponto aqui e a Natália vai decorar ele pra gente experimentar. Vamos lá? Isso. Agora a gente vai pegar o açúcar cristal e vai colocar aproximadamente uma colher de sopa em cima pra tampar toda a superfície dele. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de brulê, que é queimar o açúcar do creme brulê. Quem não tiver maçarico em casa? Quem não tiver maçarico em casa, pode pegar uma colher, que não goste muito da colher porque ela vai estragar, e deixar na chama direta do fogo por aproximadamente 10 minutos, até ela ficar meio vermelha. E aí passa em cima dele, numa passada só ele já vai queimar o açúcar. Ah, entendi. Tá prontinho. Nossa receita tá pronta, o creme brulê delicioso. Quem garante é a Natália e a Lorenza da Loli Cake. Vem aqui com a gente. Olha, agora eu vou saber se a receita de vocês é boa mesmo, hein? Isso. Tá bom? Vamos lá? Olha o creque. Olha o creque. Cara, tá ótima. Tá servida? Essa receita tá no nosso site, tá? Meu Deus. Vou comer mais um pouquinho. É bom. Um só não deu, viu gente? Olha. Meninas, que receita deliciosa. Tem lá, se a gente quiser comer um creme brulê lá na sua pâtisserie? Tem, tem. Tem esse creme, tem outras receitas francesas também. São receitas francesas? Isso, a maioria. Ai, que bacana. Os macarrons também tem lá? Isso, os macarrons também tem. Ai, que delícia. Meninas, obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É isso aí. E segue com a gente, que tem mais APTV aí na sua telinha. Não saia, que a gente volta já. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto